Olá, bom dia! Eu sou a Patrícia de Paula e o Boletim Tempo desta segunda-feira já está no ar. E nesse domingo foi realizada a prova do processo seletivo contínuo da Universidade Federal do Amazonas. Muitos candidatos se atrasaram e perderam a prova. O gabarito já foi divulgado. De mãos dadas com a mãe, a Angelina chegou um pouco apreensiva para fazer a prova. Afinal, é o futuro dela que está em jogo. E apelar para a fé foi a sua válvula de escape. Apelar para Deus porque dá muito medo, mas se Deus quiser vai dar tudo certinho, sim. Trago aqui uma força que eu estou dando para ela, o pai dela não deu para vir, mas eu estou como mãe, estou aqui representando pai e mãe ao mesmo tempo. Um abraço bem apertado e palavras de apoio. Agora sim, ela está pronta. Essa escola aqui na Zona Norte é a que tem o maior número de candidatos inscritos, 1.080 no total. E a prova que eles irão fazer tem a seguinte forma. Na primeira e segunda etapa são 54 questões objetivas. Já na terceira etapa são as 54 questões objetivas, mais a redação. Esse ano as provas foram realizadas aqui na cidade de Manaus e nas nossas unidades acadêmicas. Na cidade de Quariu, Maitá, Parintins, Itacoatiara e Benjamin Constant. São cerca de 50 mil candidatos envolvidos nas três etapas. E aquela famosa correria para não perder a prova aconteceu. Mas às oito horas da manhã em ponto, o portão fechou e teve gente que levou as mãos à cabeça e deu meia volta. A Camille até tentou justificar, mas não teve jeito. Perdeu a prova. Já o Alex até chegou cedo. Mas esqueceu o documento e também ficou de fora. Acontece, né cara? Agora é tentar fazer o terceiro ano e o Enem. O PSC junto com o Enem e o PSI é uma das três formas de ingresso aos cursos da UFAM. O gabarito da prova já está disponível no site www.conveste.ufam.edu.br. E o resultado deve ser divulgado na próxima semana. Que sufoco, hein? Bom, e nesse fim de semana foi realizada a formatura de 377 praças da Polícia Militar. Eles concluíram o curso de habilitação de oficiais administrativos. Agora eles estão aptos a ingressar no oficialato da corporação. Na arquibancada da Arena Amadeu Teixeira, familiares orgulhosos. No centro, quase 400 policiais militares lotavam o espaço. Eles são concludentes do curso de habilitação de oficiais administrativos, ministrado pelo Instituto Integrado de Ensino de Segurança Pública. Vale a pena a gente investir realmente no nosso policial. É uma plataforma de comando, cuidar do policial, servir e proteger a sociedade. Estamos cuidando do nosso policial, elevando o treinamento, levando a qualificação, pra que a sociedade ganhe com isso. O show obedece a regulamentação da Lei 4044, conhecida como Lei de Carreira na corporação. Com o curso, os militares estão aptos a elevar a patente, agora já no oficialato. Graças a Deus, conseguimos transpor todas essas barreiras e hoje estamos entregando pra sociedade todos esses policiais formados e com o sonho deles realizados. Cada policial desse carrega quase 30 anos de instituição. Um exemplo a esta geração e as outras que estão por vir. Bonita formatura, hein? Bom, agentes penitenciários do sistema prisional aqui do Estado paralisaram os serviços da manhã de ontem. Eles reivindicavam respostas sobre a morte de um agente do Compage no último sábado. As lágrimas de quem perdeu o marido. Amigos e colegas de trabalho também sofriam com a perda do agente penitenciário Alessandro Rodrigues Galvão, que foi morto na tarde de sábado após o motim dos presos do Compage. A Secretaria de Segurança precisa fazer alguma coisa. O Estado precisa fazer alguma coisa. Mais de 100 agentes penitenciários revoltados com esse crime paralisaram os serviços no sistema prisional aqui da capital na manhã deste domingo. Depois, a manifestação continuou na frente do velório do agente. Nós não temos segurança, nós não temos respeito nem da empresa e nós estamos pedindo agora a respeito da CEAP. Nós queremos que a CEAP faça cumprir o que eles dizem que faz. Vá na tranca nos ajudar a trancar a cadeia, que eles nunca aparecem. Quando eles entram na cadeia para fazer revista, os portões são arreganhados. O motim que resultou na morte do agente aconteceu aqui no Compage, que é o complexo penitenciário Anísio Jobim, que fica no quilômetro 8 da BR-174. Segundo informações da CEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária, o que teria motivado a revolta dos presos é que alguns visitantes tentaram entrar aqui na unidade com materiais ilícitos, mas foram impedidos. Depois disso, eles esfaquearam o agente, que ainda foi socorrido, mas acabou morrendo no hospital. Esse agente penitenciário, que não quis se identificar, falou que o diretor da unidade foi avisado sobre um possível motim no dia 1º. O espelho já estava avisando desde oito horas da manhã. A gente correu, avisou para o S1, o S1 foi lá com o diretor, o Leandro, e o Leandro não fez nada, ele sabia da situação. E depois de meia hora aconteceu isso. Outro agente, que não quis gravar a entrevista, suspeita que a morte seja para agradar um traficante aqui da cidade. Em nota, a Humanizar e Gestão Prisional diz que está prestando toda assistência à família da vítima e ressalta ainda que o ato foi isolado e que a unidade prisional está sob controle, e neste momento, com reforço policial. A empresa acrescenta também que irá colaborar com todo o processo de averiguação feito pela Secretaria de Segurança e pela polícia. E olha, a Justiça do Amazonas decretou a prisão preventiva dos três detentos envolvidos na morte do agente Alexandre Rodrigues Galvão. A decisão foi tomada neste domingo durante a audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Arley de Oliveira Silva, Bruno Coelho Costa e Adriano de Souza foram autuados em flagrante por homicídio qualificado e transferidos para o Instituto Penal Antônio Trindade. Outros nove internos prestaram esclarecimentos na delegacia e foram encaminhados e alojados nas celas 2 e 3 do regime disciplinar diferenciado do IPAT. E em Parintins, o Centro Cultural Amazonino Mendes, o bombódromo, está com nome novo. Verdade. Agora chama-se Centro Cultural Raimundo Muniz e quem explica toda essa história e traz os detalhes para a gente é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. O bombódromo, palco da maior festa folclórica da Amazônia brasileira, tem novo nome. Ele passa a se chamar Amfiteatro Raimundo Muniz. Quem foi Raimundo Muniz? Raimundo Muniz Rodrigues foi um dos fundadores do Festival Folclórico de Parintins na década de 1960 e realizou o evento até 1979, quando a Prefeitura assumiu a promoção do festival. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Parintins de 1977 a 1979. A iniciativa de dar o seu nome ao bombódromo foi do deputado parintinense Saba Reis do PR, em reconhecimento à folha de serviços prestados por Muniz, na organização e gestão do maior evento folclórico do interior da Amazônia. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Muito obrigada, hein, Tadeu? E começou na manhã deste sábado a campanha de prevenção ao câncer de pele. As ações vão ser feitas até o final do mês em três pontos da capital. Dezembro chegou e com ele também a cor laranja que faz referência à campanha Se Exponha Mas Não Se Queime, um alerta em prevenção ao câncer de pele. A campanha trabalha em três vertentes. Orientar a população, orientar o autoexame e o paciente se diagnosticado e iniciar o tratamento. Essa campanha é realizada anualmente. A média anual de atendimento nos outros anos é em torno de 800 a 1.000 pacientes serem atendidos nos três serviços. Para o câncer de pele não ter idade, é preciso se prevenir. A dona Maria Leonel, de 72 anos, foi conferir se estava tudo ok com ela. Porque um pequeno sinal pode acontecer uma coisa perigosa, né? Pode ser uma coisa perigosa. Então é melhor prevenir do que remediar. A Ana Beatriz não veio realizar os exames, mas trouxe o avô. Ele estava com um sinalzinho no nariz, né? Aí eu já... Algumas pessoas já haviam comentado a campanha. Aí eu chamei ele para vir aqui e foi super rápido. A campanha será por todo o mês de dezembro e terá em Manaus três postos de atendimentos. Na Fundação Alfredo da Mata, no Ambulatório Araújo Lima e na Fundação de Medicina Tropical. Esse assunto é muito sério, hein, gente? E na noite da última sexta-feira foi realizada mais uma edição do baile coletivo de debutantes da Casa Mamãe Margarida. Dessa vez, 17 jovens tiveram a chance de comemorar os 15 anos com uma grande festa. Se perguntar para qualquer uma delas o que representa o baile de debutante... É um sonho meu que eu tive que eu... Quando eu tinha meus 14 anos eu falava, eu quero ter uma festação para mim. Este ano, 17 jovens participaram do evento anual desta casa que abriga jovens em risco social. Muito gratificante. Realizar o sonho dessas meninas que convivem conosco, que têm histórias de vida muito sofridas, é muito melhor ainda. O baile das debutantes acontece há 19 anos e aqui tudo é fruto de doações, dos vestidos das meninas até o bolo da festa. São quase duas décadas realizando os sonhos das jovens da periferia. E chega um momento tão esperado, a hora da valsa. E os pares dessas jovens este ano não foram os pais. Dessa vez, a dança foi com os militares do nono distrito naval. Uma noite inesquecível que vai ficar para sempre na memória dessas jovens. Verdade. E esse final de semana aconteceu o campeonato amazonense de futebol de mesa. Mais de 100 atletas disputaram o título do esporte que cresce cada vez mais aqui no estado. Pai e filho hipnotizados. Eles estão assistindo futebol, mas não é aquele tradicional não. É o futebol de mesa. Fiquei impressionado com a estrutura do pessoal, com a organização, com a concentração deles. Interessantíssimo. Olha, não imaginei que Manaus estivesse nesse nível não. Mais de 100 atletas disputaram o campeonato amazonense de futebol de mesa, que aconteceu no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, lá na Zona Oeste da capital. Nós temos representantes nacionalmente aqui. Está indo geralmente 4, 5 atletas para eventos nacionais, como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Graças a Deus está dando tudo certo e estamos crescendo muito. O Ulisses é o atual campeão e tem a missão de defender o título. Se você não estiver com a cabeça tranquila, esqueceu os problemas lá fora, eu acho que você consegue dar sequência nos seus fundamentos, nas tácticas. E aí acho que por aí vem o resultado. Por enquanto hoje está ganhando certo. Estou tentando manter a calma, mas não está fácil. Está muito alto nível. Esse é o último compromisso do ano do esporte aqui no Amazonas. Mas 2019 está quase aí. E os planos são muitos. Nós já fomos convidados pela confederação a participar de eventos internacionais, que seria um sonho, né, para a federação. Nós estamos lutando para isso. Muito legal, né? Bom, e daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar. Márcia, como foi o fim de semana? Tudo bem? Teve tanta coisa bacana esse fim de semana, né, Márcia? Conta para a gente também quais são os detalhes e os destaques que vai ter no programa de hoje. Um fim de semana agitadíssimo, com muita informação, né? Afinal de contas, nós recebemos Roberto Cabrinha aqui na sexta-feira. No sábado, nós tivemos um workshop aqui até tarde da noite, que super valeu a pena. A gente vai contar os detalhes durante o nosso programa da comunidade, viu, Patrícia? Um ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso boletim. A gente também vai trazer para você notícias da região metropolitana. Um jovem foi preso em Manacapuru. Na casa dele, a polícia encontrou entorpecentes, encontrou munições, encontrou coletes balísticos. E as drogas que foram encontradas na casa desse jovem, infelizmente, tinha ali descrições características de serem provenientes da Colômbia. É destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado, porque, infelizmente, a gente vê a juventude se acabando, né, por causa do tráfico de drogas. A gente também vai trazer que uma jovem também, né, uma moça, a Lana Beatriz, acabou morrendo na estrada, na rodovia Manuel Urbano, que é justamente a rodovia que dá acesso ali a Manacapuru. Ela estava no garupa de uma moto e acabou sofrendo um acidente. E perdeu o controle, né, do veículo e acabou morrendo na hora. É destaque que a gente vai trazer para você, que tem do outro lado, que, infelizmente, toda segunda-feira a gente traz um destaque de trânsito, né. Durante a semana também, não tem mais dia, para ser mais exata, não tem mais dia para acontecer esses acidentes. E, infelizmente, a gente vai trazer mais esse, que vitimou a Lana, que foi a óbito. A gente vai trazer que o corpo de um homem foi encontrado próximo a um hip-rap, ali no bairro Mutirão, na zona leste de Manaus. A polícia ainda não sabe qual foi a motivação desse crime, mas ele foi assassinado. O homem tem vestígios, né, características ali de que tenha sido morto a pedradas. E é destaque no nosso programa da comunidade. Começa às 10h50, você que tem do outro lado não pode perder. A gente vai ficar junto até 12h30, com outras informações que estão acontecendo, que aconteceram ontem, que estão acontecendo agora pela manhã, e a gente traz os detalhes às 10h50. Patrícia. Muito obrigada, Márcia. Daqui a pouquinho, o programa agora é Imperdível. Bom, gente, o Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais, na página do Em Tempo, no Facebook e no YouTube ou no Instagram, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número, anota aí, 99207-0090. Uma ótima semana para você e até a próxima. Até lá.